O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Você já provou? Você é um grande ninja. O vencedor é Gara. O que foi que eu fiz? Mesmo sem eu ter nascido com nenhuma habilidade. Eu posso superar com minha força de vontade. O ninja é derrotado sem talento e sem moral. Mas o trabalho duro vence o dom natural. Com as mãos machucadas porque eu sou persistente. Incansável treinamento é o que me torna diferente. Se eu der 500 chutes faço mil flexões. Se eu errar mil flexões faço mais repetições. Eles podem duvidar mas não paro de treinar. Para ser um grande ninja o mundo inteiro provar. Destruo com meu corpo mas ainda tenho fé. Pois minha força de vontade é o que me mantém de pé. Mas minha força de vontade é o que me mantém de pé. Mesmo sem um dom. Mesmo sem calento. Eu posso ser bom com muito treinamento. Para provar minha teoria. Vou até o final. O trabalho duro vence o dom natural. Mesmo sem um dom. Mesmo sem calento. Eu posso ser bom com muito treinamento. Para provar minha teoria. Vou até o final. O trabalho duro vence o dom natural. O trabalho duro vence o dom natural. O que perde eu cobrei até o gênio virtuoso. Com sua força de vontade e com todo seu esforço. Por isso fui além e treinei mais que os outros. Com um grande poder eu impressionei a todos. Todo esse treinamento me deu esperança. Agora conquistei a força com perseverança. Destinado ao fracasso mas eu nunca desisti. Esse é meu jeito ninja. Meu nome é Rock Lee. Destinado ao fracasso mas eu nunca desisti. Esse é meu jeito ninja. Meu nome é Rock Lee. Mesmo sem um dom. Mesmo sem calento. Eu posso ser bom com muito treinamento. Para provar minha teoria. Vou até o final. O trabalho duro vence o dom natural. Mesmo sem um dom. Mesmo sem calento. Eu posso ser bom com muito treinamento. Para provar minha teoria. Vou até o final. O trabalho duro vence o dom natural. PlayerTals. Estamos traduzendo. Estamos traduzendo. Mhm. Erículo 02 pra sempre é muito forte. T entrou em espírito. T entrou em cabeça. Sistema como Apede é John Hall. Grabou supplements entre eles o mundo. Lo sorasESSrobara. Pareize seu trovi, senão Deus me recebe. Tıné e nada coisa prova. É títico nosso oko. Tão mais forte. Renato e uma Kaiser paintings como APR. E Нов forma acho wedge. 7 Minutos Sentindo escasso nos beats Nunca tive habilidades o suficiente Sengenjutsu ou ninjutsu não era um ninja Por isso eu era humilhado quando era criança Eu provei que posso acabar com quem desmerecia Até quem era do meu time não acreditava Legi dizia que meu esforço não valia nada Mas eu nunca parei pra ouvir quem me criticava Porque quanto mais eles falavam mais eu treinava Mantenho minha cabeça erguida perdendo ou ganhando Eu era o único que acreditava no meu sonho Na prova Chunin contra Gara tava me esforçando Mas todos viram que eu não conseguia ser tão soco Então juntei minha força e chutei de novo Apanhei, fui contra e tentei o dobro Desviei da areia e fiquei no topo Gai sensei falou pra eu tirar os pesos do corpo Fiquei mais rápido, ninguém me via Inclusive eu tive impossível de tocar Mas quanto mais eu bati ele se defendia Não importa, nunca vou parar Nem com a louça exprimada que toda minha força Vou conseguir te derrotar Na boca morra tentando vencer o soninho Já pro mundo tenho o que provar Sempre vou manter a minha fé Com a força da motivação Mesmo quando quebrar meus pés Mesmo quando quebrar minhas mãos Mesmo quando eu estiver no chão Mesmo caído eu vou me levantar Gai vai se orgulhar Pra eu parar de lutar cê vai ter que me matar Quanto mais eu tentar Eu sei que vou conseguir Eu nunca vou falhar O meu nome não é Rock Lee E hoje eu vou provar Que um fragançado Pode se tornar Lígia lentário Somente quando é junto Eu serei O maior líder desse mundo 50% de chance de sobreviver Gai além de ser meu professor É meu amigo Sabe é que eu podia morrer Falou vou cuidar de você Se você falece a vida não vale nada Então morro contigo Eu sempre estive preparado pro pior Continuarei no meu caminho sem desviar Mas não preciso de dom natural pra ser o melhor Com esforço físico um gênio eu posso me tornar Já sofri Eu já resisti Eu já venci Mas eu já perdi Com gai tem energia Eu aprendi Que amanhã tenho que ser mais forte que hoje Se eu fizer mil flexões Eu vou ter que dar dois mil saltos Se eu der dois mil saltos Três mil vezes vou bater Vou lutar por todos que eu já perdi Vou lutar por todos que eu tenho medo de perder Quanto mais eu tentar Eu sei que vou conseguir Eu nunca vou falhar O meu nome não é Rock Lee E hoje eu vou provar Que um fragançado Pode se tornar Lígia lentário Somente conta junto Eu serei O maior linda desse mundo Se eu errar eu vou fazer 500 abdominais Porque Tomo de volta Se liga aí mano Rock Lee Black É É Black Sagarô Mesmo me capacitar Vou continuar Mesmo sendo involuntário Eu não vou parar Eu treinei minha vida toda Não vou desistir Eu sou o gênio do Tajutsu Rock Lee Mesmo incapacitado Vou continuar Mesmo sendo involuntário Eu não vou parar Eu treinei minha vida toda Não vou desistir Eu sou o gênio do Tajutsu Rock Lee Eu nasci sem o talento Nasci sem nenhum tom Mas acredito que eu posso me tornar um ninja bom Redesclar o que isso é enrola